É hora da gente falar de festa, afinal de contas, estamos em julho, é o mês de muito arraiá, junho passou com várias festas juninas e agora tem julho também com muitas festas. Pra gente falar de um arraiá, de uma festa que vai acontecer no estacionamento do Shopping de Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marco Antônio Júnior, ele que é o presidente da Bracel aqui de Três Lagoas e vai falar com a gente sobre esse festival. Júnior, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, primeiro agradecer o espaço, todo o grupo RCN, bom dia aos ouvintes também. Júnior, vamos falar, esse evento vai acontecer quando? Vai ser agora no estacionamento do Shopping, sexta e sábado, é uma parceria entre a Bracel e o Shopping, começa a partir das 18h até as 22h, tanto na sexta quanto no sábado. No sábado nós vamos ter a apresentação da FUNLEC, eles vão estar se apresentando lá. E aí nós temos entrada gratuita, espaço kids, enfim, é nesse final de semana agora, vale muito a pena você participar. É um evento, um festival gastronômico caipira, então eu acho que todos aí da população vão se admirar com o que vai estar servido lá. Nós estamos trazendo chefes de fora, então são mais de sete chefes, tá? Então desses cinco são de fora, então tem quatro de Campo Grande, um vindo de São Paulo. Então realmente nós estamos preparando algo específico e único ali para o shopping. São comidas típicas que serão servidas ali ou Júnior? Comidas típicas, né? Arroz de comitiva, aí você tem carreteiro, aí você tem baião de dois, você tem quebra torto, canjiquinha, sobremesas diversas, enfim. São mais de 16 estações, então comida não vai faltar. E muita música, né? Nós temos a Alba Lesca aí com um trio arrasta-pé e também temos o Chicão de Campo Grande que está vindo para estar se apresentando na sexta-feira. É necessário a caráter ou não? Se você for a caráter, nós teremos alguns brindes aí que vão ser especiais vindo da Tupperware. Então nós temos aí algumas coisas que eu não posso divulgar só para quem realmente for no evento que vai descobrir. Olha, que maravilha, gente, para você que gosta, né? De se vestir a caráter, colocar aquele vestidinho, né? Todo xadrez. Você é homem também que gosta de se fantasiar, quem sabe, né? Você vai aproveitar lá a comida, enfim, danças. E ao mesmo tempo ainda pode ganhar brindes. Muito bacana entrar nessa brincadeira, enfim, né? Nesse clima festivo, né, Júnior? Com certeza. É uma data que nós queremos fidelizar ela para acontecer todos os anos e quem sabe esse evento ir crescendo conforme o tempo, né? Como a gente organiza outros eventos, a Brasel é importantíssimo ter isso na cidade. A cidade tem potencial. Ela é polo da Costa Leste. Então tudo que nós fazemos aqui vira referência e, claro, o centro de tudo isso é o shopping, né? Muito receptivo ali no estacionamento. Enfim, todos os eventos que tiveram no shopping foram de grande sucesso e isso eu tenho certeza que não vai ser diferente. E a entrada é franca ali, né, Júnior? A entrada é franca. Todos são bem-vindos. Se você só quer ir lá olhar, ver como é, fique tranquilo. Os pratos são a partir de R$10,00. Então é acessível a todos. Isso toda vez que a Brasel organizar um evento, nós vamos pensar na acessibilidade da população de Três Lagoas. Enfim, a gente está aí à disposição. Qualquer um que quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma questão, você pode entrar em contato no nosso Instagram, a Brasel Costa Leste MS. Estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida. E é interessante, né, Júnior, que esse é o papel da Brasel, fomentar essa área de alimentação, bares, restaurantes, inclusive no shopping de Três Lagoas, né? Isso mesmo, né? Nós temos um tripé que é o desenvolvimento do turismo na nossa cidade. A gente vem trabalhando forte, inclusive com outro evento que nós organizamos aí em agosto. Enfim, nós somos o rei do serviço, né? Nós temos ali bares, restaurantes, hotelaria. Então é importantíssimo que a gente faça esse fomento privado, né? Começando da gente. Então esse é um evento que, se não fosse os patrocinadores, seria impossível. Se não fosse o apoio da mídia, seria impossível. Ele ia acontecer. Então realmente é uma data que pode entrar para o calendário da cidade. Tem potencial para isso, né? Se você for falar assim, uma festa julina. Tem N festas julinas em Três Lagoas, né? Esse final de semana deve ter umas 15. Mas se você falar a festa, eu acho que isso não tem carimbado. Então a intenção é ir trabalhando lá, crenciando conforme o tempo. Porque é da nossa região, né? Não só o sertanejo, mas aquele forrozinho que você gruda aqui, né? Fica pertinho, é gostoso. E aí, isso que a gente quer trazer para cá, tenho certeza que vai ser espetacular. Pois é, e é importante isso, né, Júnior? Porque a gente sabe que algumas regiões, principalmente lá por Nordeste, essa tradição vai dois meses, três meses de festa. E a gente sabe que isso é importante para o fomento do turismo, para a economia. É o período que mais essas regiões lucram. Três Lagoas também precisa começar a ter eventos, assim, para atrair pessoas de outras cidades também, né? Com certeza, né? Nós temos um típico que é o folclore, que eu acho que já entrou para a marca aí da cidade. Então, no Julino, nós não tínhamos nada. Então, é um potencial, é uma oportunidade. E a Brasela não deixa de fazer o seu trabalho, né? Nós temos uma equipe muito forte. E outra, no shopping, por que a gente consegue organizar um evento como esse? Que nós estamos falando aí de mais toneladas de comida, né? Porque nós temos uma estrutura muito boa dentro do shopping, que a gente tem uma cozinha lá dentro, né? Então, é uma cozinha show, onde nós damos cursos, ministramos palestras, enfim. Entre outras coisas, para melhorar o nosso setor. Então, às vezes, né, Ana, é muito importante que o associativismo não espere só do público, né? Também tem que fazer a sua parte, correr atrás, correr atrás do privado para apoiar. Enfim, é isso que a Brasel vem demonstrando que dá para fazer. É arriscado, né? Porque é gratuito, você não sabe se dá mil, se dá dez mil. É só no dia para você descobrir. Mas eu tenho certeza que a divulgação que nós estamos fazendo, a população está entendendo como é. Tem a oportunidade de comer algo específico, né? Nós tivemos aí, eu tenho certeza que um dos carro-chefes vão ser o do Amon, do chefe Amon, que vai ser uma paella caipira deliciosa. Possivelmente, a melhor paella que eu já comi. E caipira, né? Então, assim, você pode fazer na sua casa. E você vai ver ali na frente, preparando. Então, eu acho que esse contato com a alimentação da nossa região é muito importante. Verdade, gente. Olha, os preços são acessíveis. Isso é muito importante também. Claro que tem um pouquinho mais, para quem pode, né? Cada um vai de acordo com o seu bolso. Mas é importante pensar também na população. Então, para você que gosta de festa caipira, de festa julina, comida tradicional, gente, neste final de semana, no Shopping de Três Lagoas, sexta e sábado. Qual a avaliação que você faz hoje do cenário, bares, restaurantes em Três Lagoas? Como que está hoje, ô Júnior? Nós estamos ainda sentindo, infelizmente, sentindo o impacto da pandemia. A inflação vem cortando nossas pernas aí. Na média, 60% dos estabelecimentos ainda fecham no Vermelho, em Três Lagoas e Costa Leste. Então, nós estamos numa atração para melhorar. Mas, realmente, a inflação junto aos juros, junto aos empréstimos que nós fomos obrigados a pegar no passado, durante a pandemia, vem afetando muito esse setor. A gente espera aí que, nos próximos dois anos, a gente consiga voltar ao patamar que era no passado. Mas a gente, realmente, precisa da ajuda da população como um todo. Consuma no espetinho do seu bairro, próximo de você, o máximo que você puder. Consuma e ajude, porque nós somos o setor que mais gera emprego, né? Tanto no Brasil como um todo, né? Então, aqui nós somos segundos, só ficamos atrás da indústria. Então, fortaleça, porque você vai acabar não tendo esse lugar por aí, se a gente não, todos não conseguirem levantar aquele espaço que você gosta tanto. É isso, nós estamos lutando muito, né? Nós também temos uma luta na questão da mão de obra, acho que não só o nosso setor, mas como um todo. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos aí com a nossa cozinha, fazendo cursos gratuitos em parceria com a Suzano. Você que está escutando, quer entrar para o mercado da alimentação, olha o nosso Instagram, a gente lança lá os cursos gratuitos que nós temos em parceria com a Suzano. E é uma oportunidade de você entrar para o mercado de trabalho. Ainda falta muita mão de obra qualificada, Júlio, para esse setor? Só em Três Lagoas são mais de 300 vagas, né? Então, é um déficit muito grande, mas isso é notícia só boa, né? Se tem déficit, quer dizer que tem muito serviço. Então, isso é muito bom, mas quem está escutando, você que é jovem, tem 18 anos, às vezes é difícil de entrar para o mercado de trabalho, procura a Brasel, você vai ter a oportunidade de, às vezes, começar com garçom, como auxiliar, como alguma coisa que já vai te dar um know-how, né? Porque o curso ali é de dois dias, um dia, então, depois de um dia você já está garantido o trabalho. Então, para um jovem, eu acho que isso é notícia boa, todos estão procurando emprego, então, procure a Brasel que nós temos a solução para você. E o atendimento, ele faz toda a diferença, né? É o diferencial de qualquer estabelecimento, bom atendimento, né, Júlio? Eu acho que isso é crônico, né? No passado, muita gente reclamava do atendimento em Três Lagoas, eu acho que isso vem melhorando. É claro que nunca tem um limite para a perfeição, né? Você sempre tem que buscar mais. Mas eu acredito que no nosso setor a gente vem fazendo um bom papel, eu tenho certeza que quem é de Três Lagoas sente uma grande diferença dos últimos cinco anos para cá, eu tenho certeza. E é isso, o atendimento é fundamental. E aí é um complexo, né? Não adianta eu ter o atendimento bom, mas o prato chega frio, enfim. Tem tudo isso que você precisa trabalhar, e nós estamos aí para ajudar o nosso setor. E os hotéis, como que está a movimentação em Três Lagoas? Como que está, Júlio? A hotelaria é aquecida, nós temos a parada da Suzana agora, que se iniciou já, mas oficialmente é a partir do dia 7. A hotelaria está extremamente aquecida, vai até o comecinho de agosto, dia 4. Isso é notícia boa, nós estamos falando aí de 5 mil, 7 mil pessoas dentro de Três Lagoas, aquecendo a economia. Então as indústrias realmente fazendo o seu papel. Estava vendo aqui a notícia que o Tânia estava dando, uma nova indústria chegando. Isso é muito bom, é importante, como você falou, é uma nova indústria gerando empregos. Enfim, a hotelaria de Três Lagoas é forte, tá, Ana? Muitas pessoas não sabem, mas nós temos aí mais de 2.500 leitos, isso bate Campo Grande, tá, é próximo de Campo Grande. Então por isso que nós conseguimos receber jogos jurídicos, essas coisas, porque nós temos muitos leitos para atender toda a população aí. Isso é muito bom. Júnior, eu quero agradecer a sua presença e reforçar mais uma vez, festa Julina no estacionamento do Shopping, Arraiá, festival de gastronomia, sexta e sábado. É isso mesmo, 100% gratuito, tem espaço kids, tem bança, tem dança, todos estão convidados lá no estacionamento do Shopping.